O Fundo Social de Solidariedade de Ourinhos promoveu na manhã desta terça-feira, dia 2, o lançamento oficial da campanha do agasalho 2017. A campanha do agasalho não é uma oportunidade para se desfazer do que não dá mais para ser usado, mas sim de você abrir seu armário com um novo olhar. Cada um tem seu critério de escolha. Algumas pessoas escolhem o que não usam há um ano, algumas pessoas o que não usam há seis meses. Eu vou abrir meu armário e procurar coisas que eu uso pouco, porque eu não mantenho coisas que eu não uso. Mas eu percebi que eu posso pegar o que eu uso pouco e compartilhar com as pessoas que não têm nada. Ao longo do mês de maio, do dia 2 ao dia 31, nós estaremos recolhendo essas arrecadações, as doações das pessoas, principalmente nas escolas públicas e particulares. Nós também teremos alguns pontos de coleta no comércio, na Secretaria da Comunicação, no Fundo Social. O importante é que as pessoas participem e façam essa doação. Até o dia 31 de maio, mais de 70 pontos de coletas vão receber doações de agasalhos, roupas e cobertores, que serão distribuídos para pessoas atendidas pelas entidades sociais e associações de bairros da cidade. Nós devemos, sim, olhar para as pessoas com respeito, levarmos a que cada um tenha a sua própria dignidade e buscar os seus sonhos. Por isso, esse agasalho, quando formos do lado, que façamos com todo amor. Para que aquela pessoa que recebe esse agasalho, possa estar recebendo também o seu amor, o seu carinho, para que ela utilize este mantido. A gente espera, realmente, que várias pessoas se engajem, que todos aqui presentes e as pessoas que tiverem acesso a essa campanha funcionem como agentes multiplicadores dessa campanha e possam divulgar nos seus círculos, nos seus grupos de amigos, para que todos se engajem e possam ajudar. E como foi falado e repetido aqui, o verdadeiro objetivo é que não seja doado apenas um agasalho, né? Seja doado também um gesto de solidariedade, seja doado amor, roupas em bom estado, que realmente as pessoas que receberem essas roupas possam realmente se sentir acolhidas, se sentir amadas, se sentir cuidadas por essas pessoas que doaram. Hoje nós sabemos que existem muitas famílias que vivem em situação de risco, que não têm condições, infelizmente, de comprar um agasalho, um cobertor ou até mesmo um calçado. Então nós estamos parceiros, nós teremos aqui um ponto de arrecadação aqui na Câmara Municipal também para todo munícipe que quiser trazer a sua doação, possa trazer aqui na Câmara também, e nós estaremos encaminhando ao Fundo Social. Parabenizar mais uma vez o prefeito Lucas Pocay pela iniciativa, junto com a sua esposa, a primeira-dama, a Clara, presidente do Fundo Social, bem como o secretário de Assessão Social, o Felipe. Nós entendemos que a criança, de ano em ano, ela perde todo o agasalho, toda a calça, toda a blusa, perde toda a roupa, e há um desespero muito grande das mães, que muitas vezes estão desempregadas, os pais. E eu posso dizer assim, emocionada, eu fui uma criança que eu recebi doação, eu recebi agasalho, e assim a gente precisa ser exemplo, dar o primeiro passo, incentivar, realmente, eu como coordenadora de crianças também, a gente tem esse trabalho já dentro da igreja, e agora, em prol da cidade, você ter a oportunidade de você estimular pessoas a fazer essa ação, porque é uma ação de amor, é uma ação entre amigos, e eu sempre digo assim, doe o velho para que você receba de Deus o novo. Deus vai suprir o guarda-roupa dessas pessoas, que vão estar aí dando as mãos, em prol de toda essa população tão carente que nós temos aqui na cidade de Ourinhos, não só agasalhos, mas cobertores também. Eu queria aqui, então, convidar a todos, neste lançamento da campanha do agasalho, para que você escolha no seu armário aquela roupa que ainda é boa, é bonita, que você vai ter o prazer de ver outra pessoa usando, para trazer, para aquecer uma outra família, uma outra pessoa. Por isso, quero convidar você que puder fazer essa doação, fazer até um vídeo ou uma foto, na sua página das redes sociais, para que os amigos e outras pessoas possam ver, e querer compartilhar e ter a mesma ideia de fazer isso. Então, vamos firmes, o inverno está chegando, está próximo, e nós queremos todo mundo muito bem quentinho, com o calor humano de toda a nossa gestão, e de toda a sociedade. Portanto, eu agradeço muito já os nossos parceiros, faço um apelo para que todo mundo também se envolva nessa campanha, nessa oportunidade de exercermos a nossa responsabilidade social, porque solidariedade, como o Felipe já comentou, é amar, é aquecer. Então, compartilhe o seu amor, doe o meu agasalho, porque amar aquece. Governo de Ourinhos, construindo um novo futuro.